Olha, um artefato foi arremessado dentro de uma sala de aula hoje no Jardim Santa Fé. E olha, esse caso só não terminou em tragédia, graças a Deus, porque os alunos não estavam na sala de aula. O artefato foi atirado para dentro desta sala de aula no momento em que os alunos estavam no recreio. Provavelmente as pessoas entraram por esta quadra e aqui, onde existe uma grade de proteção que está arrebentada, eles quebraram o vidro e atiraram este artefato, que acabou queimando parte aqui da carteira. A gente vê que ainda existem cadernos, materiais escolares que estão aqui pegando fogo. Também a gente percebe ali um chamuscado na madeira que está na parede. E só não aconteceu o pior, porque no momento, além dos alunos estarem fora da sala de aula no recreio, os professores e também os trabalhadores aqui do colégio pegaram extintores e conseguiram combater o incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros também já esteve aqui no local e conseguiu conter as chamas. Eu estava na minha oratividade, voltando para a minha sala que fica ao lado da sala incendiada, eu percebi pela janela fogo. Aí, como eles estavam no intervalo, a sala estava trancada, a gente pediu chave, saímos correndo e eu peguei o extintor para apagar o fogo. Foi a única iniciativa que a gente tomou. A gente percebe que tem muita cinza ali no chão, tem material pegando fogo, a fumaça também foi bastante intensa. Foi bastante intensa, queimou material de aluno, a cortina da escola de onde eles colocaram fogo, eles quebraram o vidro, na verdade quebraram durante as férias, com a retirada do nosso vigilante, e daí aproveitaram ali a cortina, colocaram fogo, atingiu o material de aluno, a gasale que estava embaixo da carteira, prejudicou bastante as crianças ali, em relação ao material. Vocês enfrentam muito problema aqui nessa região de Santa Fé? Bastante. Eles usam essa parte aqui dessas salas para estarem usando drogas, né? Então, as crianças sentem o cheiro forte, a gente tem que estar retirando, às vezes, da sala. Com a ausência do vigilante agora, a gente não tem apoio de mais ninguém, a guarda municipal dificilmente aparece, então a gente está aqui sozinhos. Também aqui, munições são localizadas, de arma de fogo, também drogas. A polícia sempre faz apreensão aqui no Pátio do Colégio? Sempre, sempre faz apreensão, e não é só drogas e munições, mas preservativo, então são coisas assim que não deviam estar em um ambiente escolar, né? Mas acontece, eles invadem e acontece, isso eu sempre acho. Apesar do susto e do estrago, aqui ninguém ficou ferido? Graças a Deus, não. Não existe perspectiva de que esse guarda que trabalhava aqui, ou pelo menos alguém que ocupe essa função, volte a cumpri-la? A princípio, não. A Prefeitura retirou definitivo, né? Então, a gente está tentando, com o baixo assinado, conversando com a comunidade, porque é uma mão para a gente, né? A gente se sente mais seguro, apesar de ser uma pessoa só, né? E qual que seria a ligação da Prefeitura para ter tirado o Segurança? Muito gasto? Ou o Segurança deve ganhar uma fortuna, né? Deve ganhar uns 700 mil reais por mês, e daí é um rombo para o Poder Público e para a Prefeitura. Segurança hoje ganhou uma mixaria e tirou por quê? Porque o bairro é sinônimo de segurança? É. Ou se tiver um Santa Fé lá na Indonésia, que é bem tranquilo, porque o Santa Fé aqui de Londrina é um bairro complicado e perigoso. Mas eu não sei por quê tiraram o Segurança. A Prefeitura foi lá e tirou. Só que não enviou a Guarda Municipal lá também. Os alunos desse colégio estão à mercê da sorte, porque diz que lá os caras entram dentro do colégio e fumam maconha, tem camisinha para todos os lados, os caras estão tendo relacionamento sexual, a criançada chega no outro dia para ir estudar, vê aquela bagunça, aquele cheiro de maconha insuportável, munição. Ué, vocês estão esperando mais o quê? O aluno achar uma arma aí dentro? E agora, chegou ao cúmulo do absurdo, né? Os bandidos pegaram uma bomba e arremessarem dentro de um colégio, cara. Eu acho que os próprios moradores do Jardim Santa Fé tinham que tentar identificar esse cara ou esses indivíduos. Porque essa explosão, você viu o estrago que fez ali no colégio, poderia ter ferido gravemente uma dessas crianças. Graças a Deus isso não aconteceu, porque eles não estavam dentro da sala de aula, repito. Porque se estivesse, uma tragédia tinha acontecido hoje nesse colégio no Jardim Santa Fé. Atenção, autoridades londrinenses, atenção, prefeito Alexandre Quiref. Eu acho que dá para o senhor voltar ou dar uma conversada com a secretária de saúde, da saúde, perdão, de educação, e dar uma conversada lá e saber por que tirou esse segurança. E quando tinha segurança lá, não era essa bagunça. Foi tirar, virou isso que está acontecendo. Não tem como colocar a guarda municipal lá. A guarda municipal não foi dita aí anteriormente que era para ficar cuidando do patrimônio público? Não era? Mas nesse colégio não tem nenhum guarda lá cuidando. Vocês vão esperar o quê? Isso aí é pouco ainda? O que aconteceu hoje é pouco? Tem que acontecer algo de mais grave para daí tomar alguma providência? Acho que não precisa, né? Até agora, nem sinal dos autores desse incêndio criminoso. Que chegou a pegar fogo tudo aí no colégio. É muita sacanagem, né? E aí